Coitada, feia demais. Gente, pra minha mãe que não fala mal de ninguém dizer que a mulher tá feia, é porque é rascunho do inferno. Aqui, ó. Isso vai ser. Mas não dá nem pra entender como é que funciona a cara dela. Piorou. Coitada. Pediu pra ser feia. Nossa, isso daí é feio até no escuro. Gente, essa daqui é a mãe dela achar ela feia. Olha, Chubiruba, se eu pegasse uma mulher dessa, até eu seria capaz de deixar de gostar de mulher, viu? Ferdinando vai ter que explicar a sua história aqui. Nem adianta você chamar ele, minha filha, porque ele vai achar que eu trabalho e não vem. Ferdinando, vai começar 200 e 20 volt! Ai, gente, jura? Eu adoro o Paulo Gustavo, aquele careca. Mentira, mentira! Alguma pegadinha pra eu trabalhar, não é, idiota? Não, não! Tem que o trabalho que você vai ter aqui, ó, explicar que foto é essa. Thiago! Ai, gente... Mas peraí, eu não vejo essa foto aqui desde que a TV Manchete saiu do ar, gente. Mas explica essa história direito aí, Ferdinando. Ai, gente, é que quando eu era novinho, eu era muito inseguro e eu acabei tendo um breve affair. Ah, sei. Uma gol de golpe, uma tapa na macaca, né? Uns quareguidu. Já entendi. O que é isso, gente? Eu tive um casinho com uma menina lá em Murundu, minha terra natal. Foi isso. Mas por que tinha que ser lá com esse Murundu aqui? Amor, sabe por que era com ela? Hã? Porque ela se chamava Mona. Por causa da Mona Lisa, né? Meu amor, de Lisa, essa daqui não tem nada. Você só analisou a cara dela no asfalto da BR. Para. Para que ela era boa pessoa, tá? Ela só tá desajeitada aí, mas ela era boa pessoa. Aliás, apaga essa foto, Jéssica. Que horror! Não dá pra apagar ela que postou no datebook dela. Mas como ela fica expondo a gente assim dessa maneira, expondo a nossa relação. Que horror! Eu vou mandar um recado pra ela agora, pra ela apagar isso. Eu, hein? Pra ela se situar. E eu vou mandar logo assim. Tá maluca? Apaga isso! Eu, hein? Mandei. Eu, hein? Louca! Ela respondeu? Vai. Gente, respondeu aqui, ó. Já? O que ela disse? Não tô maluca. Tô no MEI. São Fabiano, patrono das causas gays. Pelo amor de Deus! Ah! São Fabiano? Existe isso? Gente, essa mulher pode aparecer aqui a qualquer momento. Mas o que que tem? O que que tem, dona Jo? O que que tem que eu esqueci? Eu não sei o que que eu falo. O que que tem, dona Jo? O que que tem que ela não sabe que eu sou gay, viado? Aliás, ninguém em Murundu sabe que eu sou gay, dona Jo. Que Murundu? Mas vem cá, Ferdinando. Depois que você saiu de Murundu, ninguém te viu mais. Por quê? Porque só de olhar pra tua cara dá pra saber que tu é gay. Qual é o problema das pessoas saberem que você é gay, Ferdinando? Não tem problema nenhum, Jéssica. Que essa menina, ela deu um ataque quando eu terminei com ela, entendeu? Ela quase quis se matar. E aí agora se ela descobre que eu sou gay, ela vai achar que eu virei gay por causa dela. Entendeu? Aí vai ser um desastre. Aí quer mesmo que ela pira o cabeção. E bote cabeção, viu? Pelo menos na foto é bem desproporcional. Mas você virou gay por causa dela? Dona Jo, você acha que eu vou virar gay por causa de mulher? Eu virei gay por causa de homem, dona Jo. Gente, mas o que de tão ruim pode acontecer? Vai se matar no exagero. Gente, porque se ela morrer, eu vou ser responsável pela morte de mamona. Entendeu? E vou ser expulso da comunidade gay. Eu preciso de uma solução milagrosa, gente. Opa! Achei minha solução milagrosa. Vem cá que eu te explico depois. Vem pra cá, vem comigo. Esquece o aplauso. O que que tá acontecendo? Olha, de todas as pessoas dessa sala que eu imaginei que levariam a Velda pro quarto, a última pessoa seria o Ferdinando. E quem é a primeira? Hã? Não. Não, nada... O sangue é só... E aí, trucou a fita? Ah, aí trucou a fita, irmão. É que o Ferdinando arrastou a Velda pro quarto, parça. Só se foi pra pedir o biquíni dela emprestado, né, mano? Vou te dizer, o Ferdinando é mais gay que... Mano, não tem nem como comparar, porque não tem nada mais gay que o Ferdinando, mano. Aí é que você se engana. Ferdinando não é tão gay assim, não. Ele já teve uma namorada. Ele teve uma namorada ou quando ele namora dá? Ah, ah, ah... A Jéssica é prima do Sanders? Ah não, mas ela não é de outra cidade... Aí não tem medo de falar... Mas ele é! Ferdinando, o que houve com vocês? Você tá fumando agora? Ai, eu tô nervosa. Me deixa. Gente... Joguei fora. Deixa eu te falar uma coisa, é uma emergência, tá? O quê? O que foi? Eu já tive uma namorada. Não, pera aí. Vou até sentar aqui pra ficar mais pertinho de você e sigo quando essa história é melhor. O quê? Amor, eu já fui super pegador, tá? Sei. É sério. Vai ser bem o que você gosta de pegar, Ferdinando. Você não me engana, não. Tá louco? Parece que eu pegava mesmo. Eu beijava as mulheres de língua, tá, meu bem? Beijava, é. Eu imagino o que você não pegava das meninas. Você devia pegar, assim, o salto alto, a maquiagem, entendeu? A calcinha, o sutiã. Pegava tudo menos a menina, né, Ferdinando? Pegava tudo isso que você falou porque eu não sou boba. Mas deixa eu te contar a história. Senta aqui que eu vou te contar tudo. Olha só. Me conta quem é essa menina, essa santa, né? Eu namorei uma mulher lá de Murundu. Foi verdade, tá? E quando eu terminei com ela, ela ficou arrasada mesmo. Tô falando sério. E agora, do nada, eu descobri que essa mulher veio parar aqui no Meg. Entendeu? Só que ela não pode descobrir que eu sou gay. Porque se ela descobre que eu sou gay, ela vai achar que eu virei gay por causa dela. Entendeu? E ela não pode porque ela tem tendências suicidas. Eu tenho medo. Ai, credo, Ferdinando. Pois é, tô te falando, Velma. Ela é maluca. Mas vem cá, Ferdinando. Me conta uma coisa. Você lá em Murundu, ninguém sabia que você era gay. Porque assim, né, gente? Só de olhar pra você é uma coisa que... Como é que ninguém sabia? Não só ninguém sabia, meu amor. Como não tinha outro gay em Murundu pra ninguém comparar, entendeu? Então não tinha parâmetro lá, entendeu? Porque nenhuma biba quer morar em Murundu. Imagina o cara chegar pra você e falar pra prazer, Cláudio. Meu nome é Cláudio e moro em Murundu. Não existe. Impossível. Impossível. Mas me conta quem é essa menina. Porque você namorou essa menina. Eu namorei essa menina porque ela chamava Mona. E eu não podia perder essa oportunidade de ficar o dia inteiro falando Mona com ela, entendeu? Eu ficava toda hora, Mona, vamos no cinema. Mona, vamos almoçar. Mas é muito viado, né? Entendeu? Eu ficava o dia inteiro falando Mona e era a única maneira de eu falar o linguajar gay sem ser discriminada pela sociedade. Ah, tá explicado. Entendeu? Entendi. Ah, e você conhece o linguajar gay falando nisso? Claro que eu conheço. Eu sou da quebrada, Bia. Então como é que você falaria assim se você olhar um cara muito gato e muito rico passando? O que você falaria? Eu ia falar assim, ó. Bia, olha aquele boy magia ali, ó. Cheio de aqué. Gente, acertou. É assim mesmo. Que ótimo. Mas vem cá. Como é que eu falo assim? Eu quero dar uma bronca numa mulher. Como é que fala? Eu quero dar um coió nessa raça. Outra assim, eu preciso aprender um pouco mais. Como é que eu falo assim? Jéssica roubou a minha calcinha. Cuenda, Jéssica deu a Elza na minha calcinha. Isso aí eu tenho que anotar, né? Porque a Jéssica faz isso sempre. Eu sei. Tá. E como é que eu falo assim? Bi, liga a televisão. Ah, Bi, liga a televisoa. Aô. Ah, na dúvida coloca tudo no feminino, gente. Sempre dá certo, né? Tá, mas me explica aqui. O que eu tenho que fazer exatamente pra te ajudar? Preciso de você pra fingir que eu sou hétero, entendeu? E não magoar mona. Por que você tá rindo? Adoro essa frase, não magoar mona. Ferdinando, pera aí. Me explica exatamente o que você quer que eu faça, tá? Então, não é nada demais. É super simples. Você vai tirar de letra, tá? Tô falando sério. Então, eu preciso que você finja ser minha namorada. Ah, merda. Porra, Ferdinando, não tem como. Como é que eu vou fazer isso, gente? Porra. Imagina, rapidinho. Faz uma coisa mais fácil. Coisa boba. Eu te apresento pra Mona, entendeu? Essa aqui é minha namorada, Velna, Mona. E a Mona vai... Eu te apresento pra Mona. Essa aqui é Velna, Mona, Velna. E ela vai... Tô engajando. Eu te apresento pra Mona, entendeu? E a La Hala mandada daqui. Resolveu abreviar, tá? Entendi. Mas assim, se eu topar, o que eu ganho com isso? Tem uma coé, alguma coisa assim? Amor, você ganha mais tempo de episódio, tá? Essa plateia inteira te assistindo aqui. Olha que maravilha. O pessoal lá de casa te assistindo. Fechou. Manda um beijo. O pessoal de casa tá assistindo a gente. Tá, então fechou. Fechou? Adoro, que bom. Parcerado. Agora, olha aqui. Eu acho que pra esse plano dar certo, a gente tem que dar uma treinada, entendeu? Assim... Um negócio assim, uma pegação. O que você acha assim, ó? Pega no meu peito. Pega, paixinha. 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 Tá vendo? Minha mão ficou em carne viva, velma. Então vamos... Vamos começar com uma coisa mais light assim, ó. Pega assim no meu cabelo. Mãe, porque eu não sou lésbica. Não quero encostar em você. Você quer o quê? Você pega no meu cabelo. Dá aquela pegada assim de... Ah, viado! Meu tic-tac. Só sei pegar no cabelo de mulher assim? Você quer arrancar meu tic-tac? Você tá louca? Arrancar tic-tac o quê? Eu tô falando que você dá aquela pegada assim, ó. Sabe? Pegada de macho. Cabelo que Marcia Valera fez. Parar. Que nojo. Parou. Parou. Quem sabe faz ao vivo. A gente faz na hora. Você já sai ou não? Tá bom. Deus me livre. Não quero encostar mais em você. Tá bom. Você que vai se ferrar no seu plano não tem nada a ver com isso. Beleza. Meu amor, olha pra cá. Olha pra mim porque hoje... Hoje eu vou lhe usar. Ah. É, vou te usar meu... Mas eu preciso de uma maquiagem. Maquiagem? Uma maquiagem pra tirar o brilho. Minha cara tá cheia de brilho. Gente, mas é viado demais, gente. Não dá. Minha senhora, tira a maquiagem. Tá, eu te ajudo, vem. Obrigado. Mona, minha querida! Tudo bem? Oi! Como é que você tá? Muito tempo que eu te vejo. Gente, muito tempo. Você tá muito diferente. Mudou o cabelo. Amei o cabelo. Mudei, mudei. Eu segui todos os seus conselhos. Usou o shampoo de babosa? Amor! Amor! Maravilhosa que você tá. Tudo é muito bom. Ai, Ferdinando, senti tanto a sua falta. Ai, que bom. Senta aqui, ó. Ah, claro. Obrigada. Linda. Que bom que você sentiu a minha falta. Eu senti também. É, olha, eu queria aproveitar que a gente tá aqui junto pra te fazer uma pergunta muito, muito importante. Ah, é? Mas antes eu preciso te apresentar uma pessoa muito especial pra mim. É? É, a Velna. Velna, cadê você? Oi, Ferd. Entra aqui, pelo amor de Deus. Oi, amor. Tudo bem, amor? Tudo bem? Essa aqui que é a Mona? Isso, essa é a Mona, essa aqui é a Velna, minha namorada. Tudo bem? A gente tranza todos os dias, transo direto. Eu transo, 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 que nem casal hétero mesmo. Ah, sua namorada é... Minha namorada é essa louca que fica querendo ir direto a show de Ivete, Claudia Leite, Anitta, adora. E eu só quero saber de futebol. É. Vou a futebol direto. Me diz uma coisa então, Ferdinando. Qual é o teu time? Ai, vou mudar de assunto, Mona. Que bobeira, né? Mulher não entende de futebol. Senta aqui. Deixa eu sentar do seu lado, amor. Diz então, onde vocês se conheceram? No show da Lady Gaga. Eu sempre vou no show da Lady Gaga pra beijar a mulher. Eu beijo direto. E eu beijo de língua mesmo, que nem cara hétero mesmo, sabe? Oi, gente. Oi. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Essa daqui é a Mona. Tô explicando pra Mona que eu e a Velna a gente transa todos os dias, né? É. A gente é namorado, né? A gente namora. Entendi. Incrível isso. E você é a Mona. Mona, prazer. Prazer. Jéssica, vem cá. Mona. Oi, tudo bom? Gente, que linda. Prazer, Jéssica. Obrigada, prazer. 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 Vamos registrar esse momento, gente. Fazer umas palmas. Vai lá. Vem cá. Vem cá. Vem ver de lado as suas mulheres. Tá gostando da flor. Vamos lá. Vamos, dando cloro. Junta, abraça. Ó, beijo, beijo. Vem. Beija. 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 Um beijinho rápido. Vamos lá. Ai, que desagradável. A gente não combinou isso. Pelo amor de Deus. Tudo assim. Vamos parar a vossa farra aqui. Pelo amor de Deus. Tudo registradinho aqui. Vamos acabar com isso aqui. Você quer conhecer as dependências da pensão? Que tal? Ah, querer sim. Eu te mostro. Foi eu que decorei. Quer dizer, foi a Velma que decorou. É. Porque eu sou super troglodita. Eu deixo a toalha molhada em cima da cama. Nossa. Ogro. Eu sou ogro. Eu sou ogro. Eu cuspo em tudo. E ela vem limpando. Shrek, Fiona. Ah, entendi. É coisa de homem, né? Escuta aqui, Ferdinando. Eu vim aqui por sua causa. Até o Rio de Janeiro, ué. Eu não queria ter que falar isso na frente de tanta gente, mas... Eu tô vendo que não tem outro jeito. Esquece esses assuntos. Vem falar, Ferdinando! Desculpa. E aí eu comecei a pensar em tudo que a gente passou junto, e tudo que a gente viveu, né? E eu pensei assim, se talvez... Talvez... Você fosse gay? Mas agora, vendo você aí... Namorando não só uma mulher, mas... A mulher mais linda do mundo! Imagina, obrigada, obrigada. Eu cheguei à conclusão que eu sou realmente uma rejeitada mesmo! E a melhor coisa que eu posso fazer é sair por essa porta agora, e me atirar na frente do primeiro ônibus que passar! Não! Você tá louca! Para de som! Vem pra cá pra marca! Para de som, mulher! Você tá louca! Olha pra minha cara! Você não tá vendo que eu sou viado! Eu sou mais gay que o arco-íris inteiro, viado! Você tá louca! Lógico que eu sou gay! Não, não, você tá falando isso só pra não me magoar! Claro que não! Eu sou gay! Eu juro que eu sou gay! Não sou gay! Gente, mas é muito gay! Juro pra você! Eu sou viadaço! Hoje então eu vou precisar de uma prova! Hoje não! Tchau! 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 Tchau, cadê os viado? Cadê os viados de careca aqui? Aí, cara, vou contar uma história pra vocês, cara. Fui parar o meu carro no meu táxi. Tinha um ônibus parado na frente do meu ponto. Era essa a história. Bebeu uma água aqui, cara. Bebeu uma água que eu vou falar pouca de boa pra ser infeliz que não ia aparecer aqui, irmão! E aí, meu irmão? Aí, eu vou te falar uma parada. A melhor coisa que eu fiz foi parar o meu ônibus aqui, tá entendendo? Porque eu sou trocador, compadre. O trocador é que manda no ônibus. O motorista não sabe nada. Eu faço conta, e a mulher, a dona dessa parada aqui é muito maneira, porque é uma mulher maneira, dá uma comida maneira. Agora eu tô puto! Eu tô puto porque monopolizaram aqui na frente, botaram um ponto de táxi. Quando eu pegar esse infeliz do táxi, eu vou acabar com ele. Cara, você vê quem é esse infeliz? Entendeu? O infeliz sou eu, cara. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua. Eu queria ser uma abelha, pra pousar na tua. Fazendo um juma cama, gênero sem sentir dor. Aja, eu queria ser uma abelha, pra pousar na tua. A palmaia dos teus sonhos, quero ser teu contaturo. Aja, eu vou acabar com ele. Aja, eu vou acabar com ele. Eu queria levar com ele. O que é isso? O que é isso? Eu nunca senti isso. Você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Eu sei que a coisa é mais linda. Você já viu a sua vida, cara. Você é muito linda. Olha pra você. Que cabelo lindo. Obrigada, é shampoo. É shampoo. Você, você tem tudo o que eu sempre procurei numa mulher. Cara, você também tem tudo o que eu sempre procurei numa mulher. Num homem. Eu vou ser animais de estimação. Animais de estimação? Meu sonho é ter uma capivara, cara. O meu sonho é ter uma capivara. Anã. E tu não sabe como é que eu tô. Cara. Na boa. Eu queria ser uma abelha pra pousar na crua. Anã. 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 Fazer zinjo na cama. Jumar sem ser de boa. Anã. 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 Correia dos teus sonhos. Quero ser teu canta-pico. Anã. 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 Espera! Espera o quê, cara? Tô de camisinha já, vem cá! Você, por acaso, é a dona do ponto de táxi que aqui embaixo? Sou. Espera aí, você trabalha no ponto de ônibus que parou o ônibus na frente do meu ponto? Eu sou o cobrador. Que loucura, hein? É. É uma loucura mesmo. Então quer dizer que você é motorista de ônibus? Não. Eu sou cobrador. E você? É taxista? Sou assim, com muito orgulho desde que eu nasci. Então isso quer dizer que... Nosso amor é impossível. É. Imagina se a galera sabe que eu tô me envolvendo com um trocador de ônibus. Imagina se o pessoal da rodoviária sabe que eu tô com uma taxista. Se a comunidade de táxi sabe que eu tô com um trocador, ia ser um QSL do meu QSQ. Esquece, cara. É piada de taxista. É, eu sei. É como se eu pegasse uma nota de 100 pra pagar um preço unitário. O quê? Esquece. É piada de trocador. Cara, se você quiser eu posso tirar o meu QSL. Não, 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 por favor. Eu faço questão de quanto... Por favor, oito centímetro não vai doendo. Se você quiser eu posso depilar até a minha virilha. Não, não, não. Tá bom, ele vai dar o meu QSL. Eu não vou te dar o meu QSL. Não, eu só não vou te dar o meu QSL. Eu só te dar o meu QSL. Eu só te dar o meu QSL. Eu só te dar o meu QSL. É o que eu tô te dando uma careta, ficou três semanas. Tá bom. Eu tiro então. Tá, eu posso te tirar o QSL. Não, não, eu faço questão... Ai! Ai, cara... Sabe o que eu queria mesmo? Era fazer o sinal e entrar na traseira do seu táxi. Então vem catar minhas moedas, cara. Só se for de bandeira 2. A gente fala a parada, irmão. Bandeira 2 não quer dizer que é mais rápido, não. Só quer dizer que é mais caro. Ah, tá. Pô, formal. Vambora, gostoso. Vamos. Vem, vem. Eu conheço o atalho. Existe uma coisa que é a coisa mais linda do mundo. E a nossa felicidade tá lá dentro, vem. Chamada a festa que erramos. Peraí. É aqui que é a pensão da dona Jo. É aqui mesmo. Então você deve ser a dona Jo, né? Não, não. Eu tenho milhares de anos a menos que a dona Jo. A dona Jo é minha mãe. Eu sou a Jéssica. Encantado. Bi-bi. Bi-bi-bi. Aqui, né? Oh! Encanta aqui também, Delícia. Encantado. Bi-bi-bi-bi. Fazer. Bi-bi-bi. Aqui. Para de enganação, fala logo pra nós. Eu acho que não é que ele assista. Então, sou eu mesmo. Tá vendo aí, gente? Tá vendo? É ele. É isso mesmo. Tá lembrando? Tô. Erra. Lembra mais ou menos? Aquele é o que rapaz, o... Aqui rapaz, tá aqui, ó. Aqui rapaz, o... Tá aqui na ponta. Roninho Bill. Não falei Roninho Bill. Gente, eu não acredito. Lembrou? Cara, assim, eu tô... É... Eu tô quase... Na verdade, o pensamento tá subindo aqui, ó. A lembrança. Então, tá lembrando o meio. Então, sou eu mesmo. Esse cara. Tá vendo? É artista de TV, ele. Isso. E já fiz cinema também. Misericórdia, pai. Que ele fez cinema, que ele fez TV, que é ele. É famoso. Mais ainda pra cima. Gente, cara, e tá aqui em casa. Que honra. Pois é, galera. Isso mesmo. Mas onde é que é o meu quarto, hein? Onde é que eu posso ficar, hein? Me dá uma... Ah, é... O quarto é ali, mas você não trouxe mala? É que eu digo bagagem. Não, não. Eu é... Não levo nada comigo. As minhas coisas chegam todas depois. Tic, tic, tic... Até parece que você não sabe. Você não sabe que a xixa não carrega a bolsa, menina? Não carrega a mala, não. Entendi. Tá pra lá? É, pra ele. 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 Não reconhecer. Não, tem problema. A gente sabe o que era da televisão. A gente sabe o que era. A gente sabe o que era. A gente sabe o que era. Foi bom pra você? Cara, pra mim foi bom. Não, mas eu nem sabia se foi pra você ou não, porque eu não tô interessada, cara. Eu só queria transar, eu tava precisada. Eu achei impressionante. Você faz coisas que eu jamais achei que fosse sentir como um ser humano. É, eu aprendi a me contorcer no banco de trás do táxi. Meu joelho, por exemplo, dobra pros dois lados. É impressionante. Você também faz coisas incríveis com a mão, cara. Para. Isso é uma habilidade que eu tenho. Eu sou trocador. Eu preciso me comunicar com o motorista, então a gente tem um código. Já viu? Que incrível, cara. Quer dizer o que é isso? Isso, por exemplo. Cuidado, o ônibus tá sendo perseguido e você pode estar com uma velhinha atrás de você com um fuzil querendo te matar. Caraca, que específico. Que específico e sucinto. É isso, cara. Tem que ir. Valeu, pelo tratamento. Chega, eu tô vazando. Ei! Pera aí! Você acha que você vai aonde? Você me usou, me abusou, agora você vai embora sim? Pera aí, abuso, cara. Achei que massagem prostrática tava liberada. Para! Não é isso do que eu tô falando. Você sabe que eu gostei. Eu tô falando de nós dois. Que nós dois, cara? Não tem, é nós dois, cara. Nós somos como uma banana e uma laranja. Se você pega uma banana e uma laranja, você junta. Elas não viram uma bananja. Elas foram sendo banana e laranja. Você acha que eu vou criar a bananja, cara? É vitamina C e potássio da mesma fruta. E o que você tá falando? Cara, eu tava falando da gente e comecei a falar de engenharia genética. Sim, mas é que a nossa história nunca vai dar certo. Nós somos como Romeu e Julieta. É, e você sabe que deu merda pros dois, né? Eu não sei. Eu vi o filme, mas eu dormi no final. O que que aconteceu? Deu merda? Não quero falar. Eles morreram, cara. Eles faleceram. Eles o quê? Faleceram. Morreram. É sinóminos. Mas tudo bem. A gente também vai morrer um dia juntinho, nós dois, velhinhos. Eu cuidando de você, pegando a sua dentadura, colocando no copo pra dormir. A gente trocando o fralda um do outro, brincando com nossos excrementos. Pô, cara, Jesus vai me dar o doa agora de lembrar uma parada. Não precisa falar, eu sei sozinha. Acordando a fera. Ah, demorou. A gente vai ficar junto, velhinho, a gente vai morrer velhinho, brincando com nossos excrementos. Cara, você tá acordando a fera, cara, para com isso. Bananja! Vai pra aí! Eu quero ser sua bananja. Deixa. Não sei se eu te chupo ou descasco. Pode fazer os dois que você quiser. Vem! Se liga na sequência, lá! Oi, tudo bem com vocês? Me diga aqui uma coisa. Vocês viram por acaso a Dom Major? Mas, irmão, não fala com esse cara, não, meu irmão. Tô tendo nenhuma ligação com ele, entendeu? O que eu tava até falando com esse cara aqui. Pergunta pra esse babaca aqui, não faz nada o dia inteiro da vida. Quer dizer, vocês não sabem com a Dom Major? Eu não falei com esse cara, né? Eu não sei, não. Porque deve saber essa aqui, essa tal de taxista aqui, que é uma pessoa idiota aqui, que não tem sexo sapinho nenhum, e deve estar destruindo a classe dos taxistas, miserável. Você não sabe, então, né? Eu nunca falei com ele na minha vida, cara. Eu não conheço isso aqui. Eu tô achando como a dona de uma taxista. Eu tô tomando a cor. Bora aqui. Vai fazer o quê? Tu vai querer fazer o quê? Tira a minha roupa. Já faltou a roupa, irmão. Pra me pegar, pra me bater, tu quer fazer o quê? Quer a porrada nele? Quer brigada? Quer a porrada? Parou, parou, parou. Valeu pela força. Oh, meu Deus. Esses bichos tão malucos, hein? Peseu, vai pela roupa. Ferdinando? 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 Ferdinando, não tô acreditando. Nem coloquei minha roupa de malhar ainda, bicha. Ah, isso é da barco, Bi. Que isso? Você acredita que a gente tem o corpo igual? Olha só. Super longilíneo, né? É, parece. Mas é sério, se eu malhar só um pouquinho, eu fico igual a senhora. Ai, deixa de show, viado. Olha só. Tô bolada do que ele encosto ter vindo aqui atrás de mim. Me conta essa história direito. Cara, é um moleque que malha lá na academia que eu trabalho. Aham. Mas... Aí ele tá dando em cima de você, ó. É, mas assim, eu dei condição pra ele, entendeu? Porque eu tava carente. Mas agora, ele não para de me seguir. Ele quer me pegar de qualquer jeito. Ele tá vindo aqui atrás de mim, tem certeza. Não pode dar condição, garota. Pra que que foi dar? Eu sou assim também. Eles ficam tudo colado. Agora ele tá tipo um encosto, né? Em cima de você, ó. Tipo um encosto. Não, tô entendendo. Ele já se escondeu atrás de meu carro. Já me seguiu na rua. Já ficou esperando na porta da academia. Só falta agora eu abrir a caixinha do correio e ele pular lá de dentro, acima de mim. Adoro. Mas olha só, vou te ajudar. Vai lá pro meu quarto. Pode ir por aqui, ó. Vai lá. Que se ele aparecer por aqui, eu dou um calhão nesse garoto. Eu, hein? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Beleza? Tu é o porteiro? Pela segunda vez hoje. Amor! Amor! Eu não sou porteiro, tá? Eu sou concierge, me respeita. Que isso, bro. Caraca, eu te falo. Você viu uma máquina passando por aqui? Máquina? Máquina, exatamente. Avião. Não. Turbinada assim, pernão, colchão, bundão. Porra, gata sinistra. Não. Não viu, não? Não. Ah, já sei. Tu não deve ter reparado? Porque tu não curte. Com certeza é isso. O que é isso? Preconceito agora? Essa hora? Não, pô. Preconceito não tá com nada, mano. Deixa eu te falar. Tem uns camarada meu do jiu-jitsu. Pô, queimam direto, mano. Sério? Sério. Sério. Deixa eu te falar. Os caras aí, porra, ficam naquela posição. Se acostumaram a pegar o gosto. Tem viado no jiu-jitsu, brother? Cara, o Zin que queima, com certeza tem, velho. Com certeza. Bom, mas respondendo a sua pergunta, eu não vi mulher nenhuma por aqui, não. Tá, me deixa. Só dá licença. Tem certeza, velho? Tenho. Tô sentindo o cheiro de mulher aqui, velho. Eu vou achar essa gata, eu tenho certeza que ela tá por aqui. Ela não anda, ela que semeu amar, ela é um toque, conta de revista. Ela não anda, ela já não me sentiu. Eu vou achar que o Zin que eu vou achar. Eu vou achar que o Zin que eu vou achar. Eu vou achar que o Zin que eu vou achar. Porra, que é isso, mano? Vim procurar o verão, achei o inverno. Dá licença, Deus da mãe. Solzinho na laje. Solzinho na laje. Vamos aí, amiga. Só no sol na laje. Eu não sei por que que se fala que tomar sol em laje é uma coisa de suburbano. Eu, por exemplo, sou fina, chique de Copacabana. Adoro tomar um sol na laje. Ainda mais quando tem um pedreiro batendo a laje. Ai, ótimo. Esse sol na laje é ótimo pra minha dieta da luz. Ai, amiga, me explica. Como é que é isso? Então, eu acordo, tomo um copo d'água, olho pro sol, já é o café da manhã. Meio-dia, eu vou assim, olho forte pro sol, já é o almoço. Quando chega assim, é tardinho, dou uma olhadinha de lado, assim, de suas likes, aí é só um lanchinho. E vem cá, e de noite? Como é que você faz de noite se não tem sol? Ah, de noite não tem sol, aí eu como, né? Agora, se tivesse sol, eu dava uma olhadona assim, já tava jantada. Vem cá, essa tua dieta aí não é muito radical, não? Olha, essa semana eu só desmaiei três vezes. O médico falou pra mim que até cinco era normal. Jesus? É, isso mesmo, Jesus. Foi por causa dele que teve esse nome dessa dieta, que ele também fez. Jesus Luz. Eu tô falando do Jesus Cristo da Bíblia. Ah, tá, o Jesus da Bíblia. Esse aí, eu não sei que dieta que ele fez, mas que ele fez, ele fez. Presta atenção, aquela santa ceia. Pão a rodo, vinho a rodo, ele lá, magrão no shape. É que não come glúten. Isso é palhaçada. Dá licença. Oi. Pô, gostei de ver a coroinha aí, tomando sol, batendo naquele papinho. Porra, mais dinheiro, não é não? Olha só que bonitinho. Pega, quem é você? É, Juninho Play. Beleza? Beleza, o que você quer aqui? Então, eu tô procurando, na verdade, por um mulherão. Não, não viu, não? Além de mim? Ah, qual é, tia? Pô! Adorei, adorei, adorei você me chamando de tia, porque eu posso te dar uma aula. Prazer. Pegue. Pegue? Pegue. Pegue aqui, ó. Eu pego é aqui, ó. Que isso, coroa tarada, bro. Tá louco? Eu pego. Delícia, hein, neném, não, comadre? Aqui, ó, Terezinha, tu pode te tirar do teu olho, porque eu vi primeiro, tá entendendo? Ah, vai deitar, chegou agora, quer sentar na janela, meu amor, que vai pegar e só não sou eu. É, nem vê que eu arranco essa tua peruca. Ah, peruca não, quer cabelo. Quer apostar que eu vou pegar, Juninho? Aposto. Então tá apostado. Aposto mesmo. Então tá apostado. Essa mulher é maluca, ela vem lá de Copacabana, fica querendo pegar neguinho aqui na Zona Norte. Tá vendo, Valdomiro, tá vendo? Sai de lá que não tem homem, quer vir aqui pegar meus homens. Que teus homens? Tá doida? Eu vou pegar o Juninho, tu vai ver só. Vai ver, vai ver, é três, tá? Porque eu vou dar três, eu te dou seis, que eu posso rodar esse teu mexilhão com o migante. Menina, que loucura, hein? Vou te falar, a Pegue é minha amiga, mas, ó, Terezinha vai ganhar aí. Sim. Quer apostar? Quero. 200 reais? Ah, 200 reais não. E 200? Tá, 200. Então vamos. Dá o dinheiro aqui. Estou colando só porque tu vai perder aqui, ó. É, gente, eu não tô acreditando. Tu vai apostar o quê? Pegue, tô apostando e pegue. E eu tô apostando em terê, tô apostando em terê. Porra, gente, olha quanto dinheiro. Tô acreditando, aqui na Zona Norte a gente tem os últimos dinheiros assim, entendeu? Apostando, é, aqui o negócio é livro, negócio de livro de ouro. Livro de ouro. Ou então é, como é que eu dou a rifa? Uh, vou pra bússia. Vai, mas calma que eu preciso terminar de te montar, você ainda não tá pronta. Gente, que barulho é esse? É meu sentido de aranha. Tipo do Homem-Aranha? Aquele que pressente a aproximação do perigo? Tipo a Mulher-Aranha, meu amor, que pressente a aproximação do bofe. Dá licença que eu vou ver aqui, ó. Pode ser o Juninho, hein? É ele mesmo, se esconde. Pelo amor de Deus, se esconde. Que é o Juninho play. Fé pelo lá pra trás. Isso, ótimo. Cadê a gachinha? Oi, tudo bem? Porra, você de novo, brother. Aqui é meu quarto, no caso. Tá sabendo disso? Alguém te avisou? Deu pra perceber, né, ué? Ah, tá. Meu irmão, esse quarto é muito boiola, cara. Te falar uma parada? Acho que se eu dormir aqui uma noite, começa o dar reno quibe. Quer experimentar? Claro que não, sou vegetariano. Jota, você tá fazendo o que aqui na pensão ainda? Eu estou procurando a gata e eu tô, ó... Tô sentindo o cheiro da mulher aqui, ó. Que isso? São meus perfumes, eu uso perfume feminino. Sente aqui, ó. Que delícia. Porra, futeu do senhor. Hum, ridículo. Você acha o quê, meu amor? Não tem mulher aqui não, eu tenho alergia à mulher, tá? Se tivesse alguma mulher aqui, ó, minha glote já teria fechado, meu bem. É, você falando assim, desse jeito, né, mãe? É. Vou acreditar em você. Pode acreditar. Vou continuar procurando. Tá, procura, gatinho. Se ela passar por aqui, ó, você me avisa que eu vou dar um pei nela hoje, com certeza. Beleza? Aqui, ó. Pega aqui. Ridículo. Pode sair, pode sair. Gente, esse cara agora vai ficar me esperando aí fora até eu sair por essa porta. Não vai, sabe por quê? Ele não vai te reconhecer, meu amor. Por quê? Porque eu vou te montar de tal maneira com o meu acervo que você vai passar desapercebida por ele. Será? Claro, meu amor. Com o meu acervo bafone, você vai ficar tipo um agente infiltrado, entendeu? Aí dá pra despistar ele. Tá, mas e depois? Depois do demaquilante. Porque aqui a maquiagem é pesada, viado. Ah, tá. Tipo você, assim. Que isso, garota? Vai me tombar? Mal chegou aqui no vaquicola, já vai me gongar? Eu, hein? Te deixo na mão, hein? Não, pelo amor de Deus. Eu preciso de você, me ajuda. Tá bom, eu vou te ajudar. Eu vou te transformar na drag queen mais bafônica aqui do Mary. Mal, peraí. Essa parte você não tinha me contado, não. Você vai me disfarçar de drag? Meu amor, você com esse corpo, com essas pernas maravilhosas, e eu com o meu acervo aqui, ó, bafônico, glamuroso, você acha que eu ia te transformar, te disfarçar? De quê, viado? De quê, viado? Gatinha! 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 Miau! Achou que ia escapar de mim, minhãozinho? Que isso, mano? Tô fazendo o que aqui? Posso te pagar um drink? Ih, não tem como não. Até que eu tô, porra, numa outra missão aí, atrás da minha mulherzinha, porra, e tal. Ai, vem atrás da minha mulherzinha, que você não vai se arrepender. Então, é... Ô, Edis. Deixa eu te falar uma parada. Nem tô tomando um drink, não, essas paradas, entendeu? Bebida alcoólica. Só se for, de repente, um drink de whey protein. Ih, tem na minha bolsa. Sério? Sério. Eu não tô acreditando. Tenho. Sua bolsa tá longe. Na laje. Na laje. Na laje. Sério? Sério. Na laje. Na laje. Porra, então pega lá. Vou lá. Pega lá. Vou pegar. Beleza? Eu vou ficar te esperando aqui, ó. Tu vai ficar me esperando aqui. Com certeza, eu não vou me mover nesse lugar aqui. Então eu vou lá pegar. Beleza, pega lá. Não, pega lá. Eu tô indo pegar. Fica bonitinho. Minhãozinho, gatinho, gostosinho. Pegue, pegue. Eu tô indo pegar. Pega. Eu vou lá. Vai lá. Ai, gente. Ainda bem que eu me livrei dessa maluca aí. Graças a Deus. Essa daí já foi. Que? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Não vem não, porque eu sou da capoeira, ó. Sinistro. Manda... Porra. Mandar o martelo, mandou, hein? Minha capoeira é de Angola. Se liga aí, maluco. Aí, Angola. Quer dar um pain, não? Não, não quero dar pain nenhum, não. Tá maluca? Maluca, tu vai ficar quando tu cair aqui, meu amor. E? Se tu pegar esse vucu-vucu, esse mexilhão fomegão, tu não vai pensar em outra coisa. Minha menor condição não é fazer um chão contigo, não. Ô, psss! Dá um negócio aí. E aí, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, amiga. Pera aí, amiga. Ah, que feio. Oi. Opa. O que é essa? Essa? Ué, é o que? Eu amo. É a virginidade. Isso aí é o quê? Ai, gente. É meio complexo pra explicar. Tá, pode ser proplexo pra explicar, mas o que tá no meio, tá armado ou desarmado? Cala a boca, Ogre. Fica quietinha. Gente, dá pra explicar então quem é que é essa pessoa? Essa daqui, meu amor, é a Serendam Law. Que porra de nome é isso? É a drag queen mais bombada do Meyer, meu amor. É aqui, e durante o dia é o quê? É, Pedro... Quer dizer, Pedro Jorge, é o nome dupla. Entendi. Tá parecendo o que, menino? Tá parecendo aquele negócio de desenho de super-herói? Que de dia é super-herói, de noite é viado, né? Nossa, de desenhar, olha a classe. Gente, olha só. Eu esqueci. Exatamente. Aqui, eu vou perguntar uma parada pra você. E de dia, tu trabalha com o quê? É... com a mente. Ela trabalha com a mente. Ah, psicopata? Não. Ela é... É professora. Quer dizer, professor, né? Professora. Ah, tá. Professor de quê? Professor de inglês. Ah... Caraca, sério? Ah, de inglês. Eu não tô acreditando. Você dá aula de inglês? Uhum. Ah, quer dizer que é inglês, então. Ah, quer dizer que dá aula de inglês. Feia pra caraca, não tenho uma bunda, não tenho feita. Toda mal acabada, mal dividida. Eu falo na cara mesmo. Tinha que ser que nem eu, assim, ó. Tem a comissão de frente, a comissão de... Porque quando eu desfiro, é só pro cair pro acetão. O acetão fica com... Tudo batendo a cabeça, assim, ó. Falo na cara. Olha pra mim e chora. Aí... Eu já sou já. 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 Ai, gente, deixa eu ver se eu ainda lembro o endereço. Tem tanto tempo que eu vim aqui da última vez. Ai, comida da... Nossa, hoje eu vou sair da dieta, hein? Comida da Dona Jo, não tem como. Ai! Fiz um snap. Gente, olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Pensou a mais famosa do Brasil. Anitta! 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 Entra, Anitta! Caramba! Tô ver... Jéssica... Oi, amiga! Tudo bom? Quanto tempo! Bora fazer uma selfie, boba. Vem aqui. Você quer uma selfie comigo? É! O que que tem, cara? Porra, Anitta! Pelo amor de Deus! A gente é amiga há anos, cara! Entendeu? Desde a época da escola. Agora você tem o quê? 15 milhões de seguidores. O que que tem você? Eu vou pensar no teu caso, tá, Jéssica? Porque eu me lembro muito bem do que que você fez a última vez que eu vim aqui. Sério? Gente, eu não lembro. Ai, não lembra? Não! Vote agora no Multishow Play e assista a segunda temporada. Amiga, você é passado, tá? Esquece isso, inclusive... Queria te falar um negócio. É... Se quiser, eu tô pra fazer um show com você. Mas super vai agregar ela a fazer um show mesmo. uns três pagantes inteiros, uns dois meia. Depois você não vem reclamar que eu vou ajudar a Ludmilla a bombar a carreira dela internacional. Você vai ficar reclamando. Ai, olha só, dona Joa, eu vim aqui porque o Ferdinando me mandou uma mensagem e porque eu tô doida pra comer essa comida, né? Ah, vim aqui pra provar o meu PF. Você pensou o quê? Só porque eu tô famosa, bombada, rica, gata... Desejada... Sexy symbol mesmo... Não ia comer seu PF, dona Jo. Cara, sacanagem. Essa garota tá fazendo tudo que deveria ser. Na verdade, eu fazendo. Linda. Linda. Linda, olha aí, olha aí. O quê? Sua inveja de transbordou, Caio tá aí no céu. Não me segura! Jéssica, quieta. Fica na chua, hein, Jéssica. Quietinha. Os clientes aqui e os hóspedes têm que ser muito bem recebidos. Anitta, meu amor, fica à vontade. A casa é sua. Eu tenho que me retirar por um segundo, mas eu já retorno, viu, meu amor? Jéssica? E aí, gente? Vocês não sabem o que... Misericórdia! Kelly Key! Essa não é a Kelly Key. Ai, não. Eita, desculpa. Eu sou péssimo em negócio de fisionomia, pelo amor de Deus. Outro dia, encontrei na Carolina perto do aeroporto e achei que era o Ed Mota. Amor, essa daí é a Anitta! Anitta, é claro! Anitta! Anitta! Ei, eu assistia seu seriado o tempo todo, assistia horas seu seriado. Aliás, eu ficava horas assistindo, só parava pra fazer... Enfim, eu não tenho nada a ver. Acho que você não assistia muito, não, né? Não assistia, não. Bom, o importante é o seguinte. Eu fui fugir de Terezão porque ela queria um negócio do catranco e eu peguei essa roupa aqui de garçom com o querido Ferdinando. Ah, tá na cara que é de Ferdinando, né? Não, o problema é que a pessoa fica em dúvida, né? Ou é ser garçom, ou ser a quentinha que criou vida e saiu andando daqui agora. Ai, é sempre o risco pegar roupa de Ferdinando, sempre. Cadê ele falando nisso, hein? Que ele me mandou uma mensagem da última vez que eu vim aqui. A gente quase me contracenou. Hoje eu vou colar nele, meu amor. Igual uma entidade, porque ele tá super bombado. Deixa que eu chamo ele pra você. Tá bom. E aproveita tão foieta. Tira uma selfie aí da gente. Tira. Ai, não. Eu tô de Bob's. Pelo amor de Deus. Qual o problema? O Bob tá superinho. Tá gata, gatiça. Ai, não tá. Vou tirar da licença. Ai, que nerdona. Anitta, pelo amor de Deus, fica à vontade. Tá? Essa pessoa é meio louca aqui. Senta aqui, por favor, que eu vou servi-la com o maior carinho. Tá? Fica à vontade. Pelo amor de Deus. Olha, eu tô em treinamento indo, mas você pode ter certeza que daqui a um mês meu nome vai estar assim, funcionário do mês. Funcionário do mês vai estar meu nome ali. Não, tudo bem então. Eu só queria pedir uma comida. Não, mas você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir absolutamente tudo. Aliás, se você quiser esquecer esse negócio de estúdio, de vai que cola, de não sei o quê, eu te levo pro mangue que tem aqui atrás e te mostro o que eu de verdade sei fazer. Oi? Que que é isso, gente? Erickson! Ai, caceta, cara chato! Pode parar. Eu vi quando a Anitta chegou, tá? Me dá aqui essa bandeja. Não, peraí. Aqui dentro a Anitta é minha. Não! Ela é minha! Ou será que você não é de ninguém? Não, peraí. Aqui dentro a Anitta é minha. Não! Será? Dá aqui. Ela é minha! Queridos, eu não sou de ninguém, tá bom? Aí, tá vendo? Eu sou igual a Anitta. Ninguém é de ninguém! O mundo é muito louco! Mas eu largo isso aqui às 19 horas e a gente pode fazer um monte de coisa gostosa. Não, para, menino. Você não tem noção. Eu sou o verdadeiro garçom das estrelas, tá? Ela é minha, eu que sirvo ela. É, mas o freelancer é contratado por Dona Jo pra trabalhar aqui hoje sou eu. Não, mas garoto, você tá incomodando a minha cliente. Faça o favor. Por que você não cobre as férias do Pascoal ali na pizzaria enquanto eu cubro a Anitta aqui? Ninguém vai me cobrir, amor, não. Pensei que você gostava. Não tem a música lá do cobertor, gente? É. No calor de 40 graus do meio eu não consigo nem ouvir essa palavra. É verdade. Então me dá essa bandeja aqui, é minha. Não, daqui que ela é minha. Isso aqui é meu? É minha! É minha! É minha! Olha só o que você fez, seu topetinho de playboy. Você desmaiou, Anitta. Cabelo de saco, foi você que estava segurando a bandeja na hora de bater a menina. Mas olha só o que aconteceu, você desmaiou simplesmente milhões de cópias com uma única bandeja, seu tolho. Mas foi você. Eu soube que a Anitta já chegou. Então, ela faz muito show, né? É um show? Sim, não, não. Ela resolveu dar uma descansada ali. Ah, é? Ah, está descansando? Que ótimo. Pegou algum boy com certeza, né? Está exausta. É, exausta... Ela está tipo que nem Juliana, sabe? Desmaiada? Juliana está desmaiada. Desmaiada é a melhor hipótese, porque o negócio foi feio. Batida na cabeça dela com a bandeja forte, catapou, na cabeça dela. Batida na cabeça... Foi ele. Fiado! Não! Anitta está toda cagada! Acorda, acorda! Por favor, acorda. Acordou. Ah, ninguém sai. Que susto, gente. Ah, esse vestido não deixa mexer. Acorda mesmo? Ai, acordei. O mundo pop está salvo. E a quinta gay também. Anitta, aliás, desculpa. Eu queria até te pedir desculpa, tá? Eu posso beijar se você quiser seu pé, sua mão, sua coxa. Se você quiser, eu estou beijando para recuperar essa coisa, tá? Mas quem são vocês? Como assim? Desculpa, por quê? Que isso? Anitta! Quem é a Anitta? Oi? Parou, gente. Que isso? Perdeu a memória agora? Essa hora vai ter amnésia. Não existe isso. Eu não estou lembrando de nada. Gente, eu não estou lembrando de nada. Nem o seu nome. Lembra-se de nada, nada mesmo? Não, calma. Ah, não. Calma, não. Estou lembrando. Não, estou lembrando. Fala. Eu sou a Larissa. Tá. Você está lembrando disso ou tenta lembrar de mais alguma coisa? É, não. Eu sou a Larissa de Honório Gurgel. Eu levantava também. Gente, ela está lembrando do momento antes da fama. Ah, meu Deus. E eu... Eu não vou mais ficar aqui então, que eu só sirvo estrela, vou servir essa desconhecida. Larissa, quem tem nome... Aqui, gente. Queria falar um negócio com vocês. É rapidinho. Dorme nu. Aqui. Não é ela, gente. É a Anitta. É você mesmo que fica tentando me imitar, fica tentando... Fica tentando ser famosa que nem eu e tá copiando meu quadradinho de quatro. Olha aqui. O que que é isso? Quadradinho de quatro? Não, para, para. Ela perdeu a memória. Ela tá com amnésia. Ih, gente. Se tá com amnésia, leva pro banheiro. Tereza, amnésia é perda de memória, cara. Respeita. Respeita. Ela perdeu a memória. Ih, garota, vou te falar um negócio. Quando eu vou pro Ceará, eu bebo até cachê aqui em casa no outro dia. Quando eu não acordo, eu não sei nem quem me trouxe. Não é não, Deus? Só sentar aqui, rapidinho. Por favor. Gente! Vocês estão tratando direitinho a Anitta? Vamos parar de assistir e me explicar o que está acontecendo aqui? Gente, tá tudo muito doido, né? Eu só consigo lembrar disso. E... Tem um galo na minha cabeça? Galo? Dona Jo, a Anitta levou uma pancada na cabeça e agora ela acordou só tá lembrando dos momentos do passado, quando ela era Larissa e de Honório Gurzel, não é mesmo? Vai pegar gelo pra ela, sua chance. Ai, ninguém se mexe! Isso é culpa de Gilson, que não sabe trabalhar. Trabalhar não, senhor. Não, senhor. Eu vim aqui só pra dar umas dicas, entendeu? Coisa leve. Ah, querido, não tá mais à vontade, sabe por onde eu entrei. Ai, gostei disso, achei autêntico. Não sei por quê. Vamos lá que Larissa e Anitta precisam descansar, né? Vem, meninas. Ah, são duas agora, gente. Vaza! 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 É só mulher na sala. Vaza! Ô... Fer... Essa menina não lembra de nada. Memória zerada. Ah, que coisinha! Fala um negócio pra tu. Tu nunca imaginou ser cantora de funk, dançarina, não? De funk? Assim, é óbvio que tu não tem corpo igual o meu, não é? Eu tô agora no meu melhor momento de corpo, tá vendo, Vida? Melhor, melhor. Tô no meu melhor momento do corpo. Qual tamanho você tá vestindo? 36. É, dá pra ver. Agora tô com 36. Dá pra ver. A sua bunda! Farsa, né? Será que dá pro lugar? Nunca pensou, não? Olha, não. Eu nunca pensei em ser dançarina. Tem isso, os homens olham e tal, mas eu nem acho legal. Adoro quando mexe, sou igualzinho a você, mas não é qualquer coisa que eu sou, sou parecida mesmo. Gosto de me desibir. Lembra? Ó. Olhou? Não lembra? Não. Viu como é? Ai, gente. Vi, mas eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Você vai fazer um quadradinho direito. Vem cá. Vai lá, vai. Você vai lembrar. O seu que você faz, você faz não feito. Vai vir tudo agora. Vai vir tudo. O seu acabamento. Eu não sei. Não sabe, né, coisinha? Vai que vira. É assim, ó. Abaixa, abaixa, irtica, irtica. Baixa, aba... Não acabou. Vai. Vamos ao mesmo momento. Vai. 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 Oh. E fica contente com o banco da entrada do Sara Horta Ticpor Bob e Armido. Ah, ia tirar esse banner aqui. Porque se o povo descobrir que a Anitta está na pensão, vai vir igual Ratazana. Acabou. Jéssica, eu preciso da sua ajuda. Ih, ela... Quando quer alguma coisa, vem Superman. Serei eternamente grata. O que você quer? Anitta perdeu a memória. Isso é maravilhoso, cara! Porque ela não vai lembrar quanto ela cobra e você vai poder pagar barato pelo cachê. Não, gente, muito pelo contrário. Isso é terrível. Como é que ela vai aparecer lá na Quinta Gay desmemoriada? Não vai dar certo. Por que não? Porque a imprensa ia massacrar a gente. Seria o fim de todos nós. Precisamos salvá-la. Ah, não quero. Não quero salvá-la. Ela ficou mendigando, fazendo miserinha lá de selfie. Não vou ajudar, não vou. Eu consigo essa selfie pra você. Ah, mas agora eu nem quero mais, né? Ela tem 15 milhões de seguidores. Cara, vamos tirar agora esse negócio, tá? Eu? Quero ver a sua gratidão, Tiago. Que isso? Me chamando de ingrata à altura do campeonato? Não tô chamando de ingrata. Pra dar um tapa no teu visual, tapa na tua beleza, vou te dar uma roupa. Tu pode pegar qualquer figurino, qualquer roupa lá na CCC da mod. Ah, eu achei lindo. Eu acho que não combina muito comigo, assim. Não? Não, eu acho que não tem muito a minha cara. Ah, mas tem ver é com a bunda. Que aqui, assim, na parte de baixo, apesar de eu ser mais gostosa, mas dá, entendeu? Dá pra... Aqui, olha essa daqui, que coisa mais linda, ó. Minhas roupas, eu faço todos os tamanhos. Essa baby look aqui dá você certinho, aqui, ó. Isso aí é uma baby look? Baby look, garota, que tu bota essa baby look olhando aqui, ó. Ela vai parar aqui, ó. Tu vai ficar com o imbigo de fora. Vai ficar uma graça. Tem certeza? Absoluta. Conheço minhas peças, sei todos o meu tamanho. Ah, quer saca uma coisa minha? Que graça essa calça, ó. E ela é versácil. Que você quiser usar, tu faz o quê? Não quer uma calça? Tu vem puxando, faz aqui um shortinho. Tá muito curto? Tu vem puxando de novo, vai botando aqui umas fitas, aqui assim, ó. Fica uma... Gostou? Ah, essa calça aí dá pra fazer várias coisas, pra botar de... lona de sofá, uma lona de cerco, um paraquedas, o tamanho disso, gente. Não vou partir pra agressão por causa de quê? Porque eu gosto muito de você e você tá desmemoriada. Porque senão é partir pra cima. Você tá maluca? É isso? Ela quer recuperar, minha Mória? E não perder a carreira dela por causa dos seus figurinos ridículos. Ah, vai deitar, figurino ridículo. Vai deitar. Ei, meus figurinos são maravilhosos. E tu já usou muita roupa minha. Ai, gente, 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 tá querendo voltar, eu acho. Minha memória tá voltando, tá vindo. Tá vindo uma lembrança. Faz força que sai. Gente, pelo amor de Deus, desculpa a invasão. Não, pode invadir. Espera aí. Aqui nós não temos esse problema. Aqui a facção é tudo amiga, você pode ficar à vontade. Não. Eu tive uma... Eu tive uma ideia sensacional. A menina tomou uma porrada na cabeça e virou Larissa. Se dermos uma outra porrada na cabeça dela, ela vai voltar a ser a Anitta. Você tá maluco, cara? Dá outra porrada nela, o quê? A Anitta não tem dinheiro pra pagar plano de saúde, cara. Ela tá na merda, tá coitada. O maluco tá você, Ferdinando. Eu assistia desenho animado quando eu era criança. Na minha casa só pegava extinta rede manchete. Em todos os desenhos animados, dava uma porrada na cabeça e recuperava a memória da pessoa. Isso é verdade. Em que mundo você vive? Eu vivo num mundo muito louco, Ferdinando. Muito louco! Aliás, a minha vida é muito louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Quando tá frio, ela tira minha roupa. Louca. Que vida louca. Nossa, que legal isso. Você é poeta? Não, mas eu posso passar a noite poetando hoje. Ô, mas... Dona Zô tá te chamando. Chato. Vai lá. Mete o pé, sai voado. Volta ver, chegou agora que você tá na janela. É. Ai, gente. Essa coisa dele aqui, me veio um negócio na cabeça. Uma... Fala. Um questionamento. Eu gosto de homem ou de mulher. Aqui. Faz o seguinte. Vou botar você parada. Vou mandar passar puta, viado, sapatar um homem pra vestir. Passadinho tudo. O que o seu coração bater, tu abraça. É porque essa dúvida veio na minha cabeça. O que ele tava aqui dando em cima de mim? Eu não senti nada, gente. Eu não veio, não... Sabe? Mas você é hétera, linda. Você é hétera. É? Aceita o que o titio tá falando, tá? Você gosta de boy, de bofe. Tá bom, linda? Tá bom. É verdade. Ah, que gosta, gosta, né? Ele mandou uma ideia ruim, mas dessa ideia ruim eu tirei uma ideia boa, sabia? Ela vai aprender a ser Anitta na marra. Vai fazer o que, Júlia? Você ensinou errado ela lançá-la. Vocês acharam que ela não ia rebolar essa bunda hoje? É? João, coloca aí o som. Você vem pra cá. Vem. Nós vai ensinar? Vamos ensinar. Ó. Aqui, amor. Empinou isso aqui, ó. Empinou. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Vai. Vai. Desce, calma. João, bate os cabelos. O que eu faço? Bate os cabelos. Bato o quê? Bate. Bate. Desce. Desce. Viu? Entendeu? Você faz isso em todos os seus shows. Eu não tô levando jeito pra isso, não, gente. Sabe o que eu tava pensando ali mais cedo? Eu devia até prestar um concurso público, professor. Não. Concurso público, não. O mundo não está preparado pra perder a Anitta. Não. Que no caso sou eu, né? É. É? É? Não seria eu, Anitta? Não, amor. Parou, parou. Uma basta já, tá? É você mesmo, pode ser. Gente, eu não tô vendo solução pra esse caso da Anitta. Eu tenho a solução! Eu tenho a solução! Eu amo pra você. A vida de domina, vira tua casa. Eu vou continuar com você. A vida de domina, vira tua casa, continua... Jéssica, isso aqui não é o show das Poderosinhas, tá? Ai, eu adorei sua roupa! Ai, tá vendo? Vamos aproveitar que ela perdeu a memória e me enfia nesse filão desse mercado, viado. E tu acha que tu vai bombar que nem que ela, garoto? Anitta tem talentos que você não tem. Foi por isso que eu botei oito calcinhas de bunda, viado. Eu já postei lá no Instagram da Quinta Gay que ia ter presença da Anitta, cara. Os viados estão tudo oriçados. Se eu apareço com manique, sim, eles me matam, entendeu? Fora que os fãs não iam aceitar. Gente, olha só, eu queria muito ter minha memória de volta. Eu tenho fã, fã de verdade, assim? Eu tenho vários fãs, meu amor. Eles se multiplicam, tipo o Gremlin. Mas, olha aqui, enquanto ela estiver aqui desmemoriada, a gente não pode x-noviar ela. Ferdinando, por que você não me leva adiante como uma solução, entendeu? De repente a gente já tira uma foto, já posta, já pega uns seguidores, entendeu? Farei melhor. Eu farei renascer uma estrela. Como? Ou eu não me chamo Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro, Timber de Albuquerque, Panpeque de Latute, Tuane de Bolda. Eu tenho bebida quem. Duane de Bolda, Duane de Bolda. Sauda a briga bem. Prepara, que agora é hora do show das poderosas. Que descem e rebolam. Nossa, não. Foda-me. Só as que incomodam. As pessoas invejosas que gritam de cá quando toca. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Ah, no caso, eu estava procurando a Anitta Ah, só você procurando a Anitta, só você! Eu também estou e a própria também está se procurando, no caso Ai, gente, eu quero muito me encontrar porque você tá muito confuso pra minha cabeça Ferdinando, o povo tá desesperado lá, as vendas bombando pra ver Anitta na quinta gay Inclusive eu, tô querendo ver Anitta na quinta gay também Tá, gente, eu tô vendo que isso não vai dar em nada mesmo, viu? É igual o cliente quando pega o cadáver fica lá 12 horas sem pedir bosta nenhuma É, os caras ficam assim, ficam lá, brigando Pô, gente, mas aí o cara o quê? O garçom tem compromisso, pode esperar, é isso? Não, gente, tem que valorizar a ida do garçom na mesa, né? Porque senão o cara fica lá Fica pensando que o cadáver vai fazer o quê? Vai virar o jornal do Harry Potter? Vai ficar se transformando? Gente, mas o cliente não tem direito de escolher o que ele vai comer? Pensar o que ele quer comer? Bonitinho, você não escolheu a roupa pra você ir no restaurantes? Você não escolheu o restaurantes? Você não escolheu com quem você ir no restaurantes? O que que custa você escolher a comida? Que no caminho, antes, entendeu? Chega lá, porque o garçom fica lá de pé esperando vocês... Senta, cara! Senta e espera! Não, o garçom não senta O garçom, como é que o garçom vai sentar? Tem que ficar de pé, tem que honrar a profissão Se eu sentar, eu virei cliente Aí tem que ter o garçom na minha frente pra não ficar... Pra não sentar muito Ai, amor, então tá bom, fica em pé, querendo farise, tá? É, então tá, gente Eu vou embora, que eu tenho muito trabalho pra fazer Ah, que trabalho o quê? Que esse P.F. aí da Dona J. tá mais desbombado Do que a Quinta Gay sem Anitta Não, mas eu preciso avisar uns paparazzi amigo meu Que Anitta tá aqui no meio Que ela bateu a cabeça Que ela foi atingida Que ela tá toda aí desmemorizada Que maldade Não, maldade não, querido Freelancers Entendeu? É, eu sou freelancer Quem você acha que avisa os paparazzi aqui no Rio de Janeiro? Quando acontece alguma coisa, algum bapho É os garçom, dá licença Gente, a situação tá ficando cada vez pior E a gente precisa achar uma solução urgente Gente, gente, me veio uma dor de cabeça, gente Senta aqui, linda Gente, tá voltando Tá voltando, tá vindo uma coisa Gente, pega um violão Vioolão, vem o violão Henrique, violão O nome dele é Henrique Obrigada, Henrique Tá vindo, tá vindo Então vem, vai Prepa Não, gente Isso aí é João Bosco Não é você não, linda Para com isso Ih, sabe o que é isso? Isso é quando a pessoa perde a memória Ela dá espaço para novas memórias criativas Que não existiam, entendeu? Entendi nada Mas faz todo sentido Verdade Quem é essa flor? Não O que é isso, gente? O que é essa flor? Xanita? O que é isso, gente? Ah, você gosta de boy Já te falei Você é hétera É, hétera, amor Ai, teria que ter um boy Para eu ter certeza disso, né? Nem vem, hein? É É É, tá lá Não, gente Mas você não gosta, não É, você não gosta Você não gosta Você No women No 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 Tá muito longe de recuperar a memória, cara Eu tô desconhecendo, Anitta O que é que a gente vai fazer agora? Não sei Mas gira o palco que a gente pensa Para Parou Você não gosta Não Gente, você não gosta Para Pronto, ó Salão vazio Eu vou mais Eu acho que eu vou embora daqui, viu? Não tem mais o que fazer aqui Ah, que bom que eu te encontrei aqui Assim, desculpa, tá? Mas eu queria te falar uma coisa Achei você folgado demais O quê? Eu? Por quê? Olha, a linha de folgado preguiçoso Tirou o banner lá da frente Só para não ter que trabalhar Não, olha aqui, dona Gil Você me desculpa Mas eu prezo Eu respeito E eu admiro Sabe o quê? O quê? O seu trabalho? Não, eu ia falar meus 10% Mas é o meu trabalho também Entendeu? Agora, eu tô aqui A Anitta toda desmoralizada Toda cagada das memórias aí Ela não sabe nem que é rica mais Não vai sobrar nem gojeta para mim aqui Mas não foi você que tirou o banner lá de fora? Quem foi, então, que tirou o banner lá de fora? Ih, gente O que é isso? O que é isso? Tu mudo? O que é isso? O que é isso? Crientes sem mesas? Não Gente Olha só Eu tirei o banner Porque eu tava com Ai, põe essa roupa Eu não vou tentar dançar Eu tirei Para as pessoas não saberem Que a Anitta está aqui na pensão Mas o que é que ela fez? Fez um snap Agora o povo está desesperado lá fora Meu Deus Mais que nunca Ela tem que recuperar a memória O que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai dar para os fãs? Olha lá Mais confusão Gente Gente, que gritaria é essa aqui? Não vai lá fora, Anitta Que vão matar a gente Por quê? É verdade Inclusive, os fãs são perigosos Vai acabar rolando um lixamento Não fala isso Gente 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 Gente, me diz uma coisa Tá desmemoriada ainda? Tá Então, Ferdinado já arrumou o jeito O qual, gente? Cospatocínio da Tetezu da Modis Sim ou não? Não vai lá fora, Anitta 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 Chato! Tira o som Você é muito chato, cara Não era o combinado, era isso Ah, gente Você sabe de uma coisa? Lacrei ou não lacrei? Lacrei! E olha só, eu acho que eu lá no palco da Quinta Gay, de longe, todo mundo vai achar que é a Anitta. Menino, olhando de longe, vocês são muito iguais, muito parecidos. Ainda vou te dizer uma coisa. Tá muito mais gorda que você. Eu sei. Gente, olha, eu tava ouvindo aqui a música, me veio uma lembrança. Jura? Calma, cuidado com as gases. Calma. Com a força. Lembra? Nada. A música foi familiar, mas me fugiu tudo de novo. Ah, peraí, tô sem paciência. Você te ama, eu sou muito safado, eu gosto muito de tu, mas não tem mais paciência, não. Que isso? O que você fez, Terezinha? Pode voltar, pode voltar, voltou. Tá voltando? Tá voltando. Gente, gente, voltou. Jura? Gente, voltou. Eu tô lembrando de tudo. Ai, que alívio, gente. Eu não falei pra vocês desenho animado, funciona, bater na cabeça, recupera a memória, é isso? Voltou tudo. Você lembrou de tudo? Tudo mesmo? Tudo, lembrei tudo. Tudo. Lembrou que veio fazer a presença VIP na Quinta Gibson? Não, isso aí eu não lembrei não, porque não foi pra isso que eu vim, né? Você me mandou um WhatsApp pra eu comer o PF da Dona Ju. Ah, ela lembrou de tudo mesmo, ela tá de volta, viu? Estrela, eu posso te servir novamente agora, então, que você já, né? Aquela gorjetinha boa vai vir também, né? Anitta, já já eu vou fazer um belo PF pra você. Ai, sabe o que eu tava pensando também? A gente podia oferecer PF pros fãs, que já devem estar morrendo de fome esperando esse tempo todo, né? Maravilhoso, né? Ainda é pros fãs, né? PF, pros fãs. Ah, minha gênia! E ainda faturo uma grelinha! Pena que você não vai fazer a presença VIP lá na Quinta Gay. Eu faço a presença VIP de graça, em comemoração pela minha memória que voltou. Ah, gente, graças a Deus. Uhul! Mas voltou tudo mesmo? Lembrou de coreografia, do seu talento, de tudo? Tudo, voltou tudo. Ó, vou até dar uma palhinha pra vocês. Gol, gol! Gol, gol! Oh, você não acreditou, você nem me olhou, disse que eu era muito bom, pra você não achar a velha, pois via, você quer me namorar. Fica tranquilo, que não tem ninguém novo na parada. É o bicho, é o bicho, vou te demorar, só pode vencer. É o bicho, é o bicho, vou te demorar, só pode vencer. Jessiquette! Você tá com cara de ser Maxwell, hein? É Michael! M-A-I... Michael! Ai, formiga! Que saudade, chubiruba! Peraí, ele te chama de chubiruba? Vem cá, cadê aquele sarapatel com arroz pica de matador da dona Jo, hein? Pica, né, você chamou na Jéssica de chubiruba. E tu é o quê? Formiga? Ah! Tá formiga no cartório. Chubiruba, posso comer esse pãozinho quentinho aqui? Claro, pode comer sim, nem tava com vontade. E até sobrar. Hum, cara, disse aqui que eu tava precisando pra rebater aquela vodka com o Guaraná de ontem? Hum? Tava precisando disso aqui. Você lembra aquele dia no postinho? Ah! Eu, Bruno! Que porra de intimidade é essa, Jéssica? Ah, gente... E o que tu tá fazendo aqui, rapaz? Maxwell, não esquenta não, tá? Não esquenta não, quem me chamou aqui foi a Terezinha, que ela tem um trampo pra mim. Trampo? Que trampo? Ah! Um momento assim... Tu faz o quê? Eu tô entre empregos, entendeu? Mas eu trabalho com o Van. Com o Van? É, com a Van a esperança de um dia não ter que trabalhar mais. Ele foi bem lançado! Ah, é? Então o Van Catacoquinho vocês dois... Não, não! Ô, Maicon, Maicon, é sério. Vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com o Van mesmo, por isso que a TT me chamou aqui, entendeu? É. E você faz o quê? Motorista? Amor! Eu sou cobrador! Caramba! Gente, ele é muito engraçado, talentoso. Pra mim já deu, tá? Você vem aqui, acha que tá na sua casa, me chama de outro nome, ainda come meu pãozinho? Pra não dizer outras coisas. Hoje eu comei um, comei dois. Como é que é? Não, tô falando do pãozinho, pessoal. Tô falando de jespa, não. Gente, parou, 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 parou. Tá bom. Tá? Vamos reorganizar aqui, vamos zerar isso? Tá, parei. Então tá, cumprimenta ele. Desculpa, formiga. Não, exagerei. Desculpa. Dá abraço. Agora beija na boca. Peraí, para a sala. Porra, quer que eu fique de quatro também? Vai que cola, né? Amor, vai que cola, não tem essa, não, tá? Não tem preconceito, não, tem que ser só hétero, não. Ai, safada, na hora de tomar madeirada, a gatinha leva o pé pra casa. Ah, sumiga, já tá aí o formigueiro? Na hora, hein? T.T., você tá malhando? Muito. Gente, não dá pra perceber, ó. Eu também tô malhando a minha mão pra meter na tua cara. Formiga, eu quero falar um negócio contigo. Dô, Terezinha, olha só. Não dá pra transar agora, entendeu? Porque eu sou um amante generoso, cuidadoso. Agora não vai dar tempo. Não, não é isso não. Se a gente faz depois, não é só que o tempo de pessoal tudo olhando pra você do caçalão. Você canta, deixa pra lá. Então a gente faz depois. Perguntar uma coisa, tu quer trabalhar na T.T. Vans? Que aí? Que isso aí, T.T. Vans? Amamentação delivery? Não, Maico. Eu juntei a Ervã da Zona Nó, da Zona Sul, das Injacentes. Juntei tudo, montei o quê? Uma cooperativa. E aí, quem é que manda nela? Terezão. Ah, eu vi. Mas a máfia dos ônibus vai permitir isso? Ah, a máfia dos ônibus confete comigo não, já. E outra coisa, os ônibus não sobe lá pra cima no cerral. Só quando o cara erra o caminho. Não, é outra coisa, também. Agora que eles trocaram tudo quanto é linha de ônibus, o pessoal fica no ponto assim, pô, onde é que eu vou, pô, onde é que eu vou, pô, onde é que eu vou... Esses caras tudo batendo cabeça, tá? Uma confusão só. Terezinha, e esse trabalho aí? Como é que vai ser? Então, quero saber. Tu vai querer trabalhar na T.T. Porra! Se eu quero trabalhar? Só se for agora, porque eu mais quero. Pô, T.T. Você sabia que eu tava procurando trabalho? Eu falei pra você. Se você quiser trabalho, eu tenho trabalho pra você. Não, pera aí, T.T. Eu tô com fome, mas não é pra tanto, né? Isso aqui soja abaixo, tá? Ai! Pera, 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 pera. Como é? Ah, não. Devolve aqui, se for. Tá bom. Eu tô sombrando. Oi, T. Oi, T. Oi, T. Oi, T. Oi, Matuela. Oi, Matuela. Sou muito mais leve que ela. Sou muito mais leve que ela. Trinta e seis. Sumiga, tá ligado na missão? Tô ligado na missão. Tá ligado que tu vai ficar ligado? Tô ligado que eu tô ficando ligado. Eu vou trabalhar com você porque tu é gostoso e fica ligado. Tô ligado. Aqui, Sumiga. Eu. Presta atenção. Vou botar 15 vans de Irajá, Vila da Pé, direto pro Meia. Vou pegar o quê? Botar 40 aqui do Parque Madureira, que eu vou trazer o pessoal do Pagode lá de Arlindo, Alcione, Dom Pérez. Vou roubar o público 10 todo. Pegar aqui, ó, direto da ilha também, aqui, ó, pro Meia. Ah, maravilhoso. T. Uma coisa que eu não entendi é o seguinte, o trajeto da van azul. É um bofe que eu tô pegando lá que eu quero que tu traga ele toda sexta-feira pra me dar no catrau. Entendeu? Agora, uma coisa que eu realmente não entendi, como é que vai fazer do tanque pra Tijuca em 15 minutos? BRTT, garoto! Mandei botar o BRTT direto de lá aqui, ó. Vá! Vem direto. Sabe quem é que vai dirigir? Aquele rapaz que era piloto de fuga que dirigia pra Tijuca. Não, mas isso não vai dar ruim, não? Não, não vai dar ruim, não. E você vai ser aquele garoto que vai gritar. Vem que Taquara, Vila Valqueira e Cascadura Madureira! Vem que tem! Vem! Vem! Taquara, ataque, Vila Valqueira e Madureira! É isso! Tete! Ta ótimo, Tete! Perfeito! É bom que é assim. O cara já falece no meio do caminho. Quando a gente passar pelo cemitério do Caju, a gente já deixa ele lá. Deixa ele lá! Ô, Tete! Que que é, mano? Que que é, mano? Vamos acertar esse trabalho aí? Não, tu fala com ele. Não, com o formiga eu não falo. Você vai falar com o formiga assim, o seu problema com ele, o problema dele com vocês, vocês tem que resolver que agora ele é o quê? É meio encarregado. Por que que você não quer falar com ele? Você sabe o que que esse cara fez? Não! Então, você precisa saber o que que esse cara fez. O que que ele fez? O que que ele fez? Eu não quero saber! Você vai falar com ele que eu vou lá dentro resolver o meu problema. Vou dar uma telefonema. Ele é encarregado agora, é que tá mandando. Põe no lar, tá, Delícia? Põe a dele é Celso. Tá vendo aí, Maicon? Tá vendo aí? Aqui você vai ter que aprender a dividir as coisas. Vai ter que passar a me respeitar profissionalmente. Beleza, eu vou profissionalmente esquecer que você pegou a Jéssica, fura olho. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vou falar pra Tetê pra ela dar essa grana pra outra pessoa. Não, 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 também não é assim, né, formiga? Tudo bem, eu vou separar o lado pessoal do lado, entre aspas, profissional. Então é o seguinte, o dia normal de um cobrador é da seguinte forma. Eu acordo, faço um miojo, dou um barrão, desço... Não toma banho, não? Posso continuar? Desço, vou até o ponto da van... Sem tomar banho? Maicon, eu tô pulando essa parte. Ah, tá. Tá bom? Vou até o ponto da van, pego a van, demoro duas horas até o depósito... Mas você vai de van pra sua van? Pra você ver a ironia do destino. E quem é que leva o cobrador dessa van que você pega? Não interessa, Maicon. O que interessa é que eu chego lá e vou direto pra minha van. Beleza. Só não entendi por que você não toma banho. Esquece isso, Maicon! Esquece, isso não importa! O que importa é quando você for pra lá, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma geral na van. Dá uma geral. Tem um vômito, tu limpa, cocô, tu cata. Coisa simples. Nada demais, entendeu? Pra quê? Como pra quê? Ué, pra quê que eu vou fazer isso? Ué, pra ficar lindo. Pra quando eu chegar lá me sentir como? Confortável. Ué, mas eu pensei que ia ser cobrador também. Não, não. Cobrador não. Isso aí a TT já preencheu tudo com a galera do Serol. Nada disso. O que você tem que fazer é o seguinte. A última vaga ficou pra mim. Você tem que fazer isso que eu tô te falando. Ah, que bom. Porque eu não ia conseguir ficar sem tomar banho. Ah, é... Então tá, então. Tá bom. Eu vou... Eu vou ali. Então tá, então? É, não, tá. Vai, onde é que você vai? Não, eu só vou resolver um negócio ali com a Terezinha. É? Que negócio? Não, não tem... Outro negócio, outro trabalho. Não tem nada a ver com essa coisa de cobrador, não. É. ITT? particular. QueTradeiraela. ça, aqui, tela. Que Dr. Ramelhões. Doce,시죠. Comade? Oi? Ô, comade!!! Ô, comade! Ô, comade!!! Ô, comade! Ô, comade. Desse jeito, por quê? Eu tô gritando o quê, Comadre? Tô falando do meu dono, da minha voz, é desse dono mesmo. Aqui, Comadre, tu já fez as minhas comidas? Não, eu tava aqui tentando achar uma receita bem gostosa pra você. Comadre, você tá me enrolando. Comadre, você vai me deixar na mão. Vou não. Comadre, o que que tá acontecendo? Ah, Comadre! É o quê? É Brito, Comadre? É Brito, é Brito. Ai, Tetê, eu tô cheio de trabalho, pedindo ajuda do Brito. Mas ele quer o quê? Sexo, 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 sexo. Aí eu fico como? Toda molinha, Comadre, perco o foco. Só não vou revezar contigo que eu não sou safada. Ainda bem, né? Não, senhor, você é minha Comadre. Marinho de Comadre a gente não pega não, mas isso é fato de resolver. Tu vai pra uma encruzilhada, tu leva 17 velas, tu pega uma Sapa Branca... Que Sapa Branca? Eu lá quero saber de Sapa Branca. Eu vou lá dentro, vou ver uma coisinha bem gostosa pra fazer pra você, tá querida? Comadre, se ele fizer graça contigo, tu me fala. Que eu sento 10 tapas na cara dele. Você tá gritando por quê? Eu não tava gritando. Eu vou estar gritando. Ah...